E quais as suas dificuldades? Você começou a morar nos Estados Unidos e qual foi a primeira dificuldade que você encarou? Brasileiros. Mesmo? Mesmo. Os grandes problemas que eu tive nos Estados Unidos, todos eles foram relacionados a brasileiros. Tipo? Por exemplo? Tipo, você confia numa pessoa, deixa um dinheiro com ela, a pessoa desaparece. Quando você começa a crescer um pouquinho mais, você começa a se destacar um pouquinho mais, mas o seu concorrente, geralmente, ele se sente incomodado e ao invés dele melhorar a forma de atuação dele, para ele oferecer mais para o cliente dele, para ele estudar mais, para ele ter mais graduação, mais estudo, ele tenta diminuir você. Então, isso foi, sem dúvida nenhuma, foram as maiores dificuldades que eu tive nos Estados Unidos. Você lá dos Estados Unidos, tendo contato com outros brasileiros, e como é a visão do americano em relação ao Brasil? O americano, ele gosta muito do brasileiro. Muitas pessoas falam que existe um preconceito. Eu nunca senti esse preconceito, nunca, pelo contrário. Eu fui muito melhor acolhido pelos americanos do que pela própria comunidade brasileira. Eu tive muito mais apoio, eu tive muito mais carinho, eu tive muito mais conselhos dos americanos do que da própria comunidade brasileira. Então, não existe essa história de que existe o preconceito, que o brasileiro é mal visto. Não, eu acho que o brasileiro, ele é mal visto pelo próprio brasileiro. Eu acho que depende muito da intenção do brasileiro. No seu caso, você foi com essa intenção de trabalhar, de seguir o seu caminho seriamente. É, eu fui com a intenção de dar para o meu filho uma oportunidade diferente.